Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Não há um compromisso do indivíduo Jair Bolsonaro em ajudar o candidato Jair Bolsonaro. O Bolsonaro foi para o Nordeste, chamou os nordestinhos de cabeça chata, já tinha chamado de pau de arara antes. Chegou o Fernando Henrique, que acabou com a inflação, ajudou o pobre. Chegou o Lula, que fez o Bolsa Família, que ajudou o pobre e não mostrou nada para ajudar o pobre. Aqui é o maior problema hoje. Temos um problema gravíssimo, a fome voltou, temos o desemprego continuando nas alturas, inflação alta. E a gente percebe um certo desgoverno, um certo pânico no governo. E a gente percebe essas atitudes para gastar muito dinheiro. Essa última PEC que estão falando em gastar o roubo de 100 bilhões para distribuir dinheiro para conseguir voto. Tem dois problemas aí. Um é que não é tão fácil distribuir o dinheiro para ele chegar no lugar certo. E o governo Bolsonaro não é especialmente competente nisso. E o segundo é que, obviamente, gastar dinheiro dessa maneira e criar mais crise fiscal vai aumentar a inflação. Aumenta a inflação, aumenta o preço dos alimentos. Cai a popularidade do governante. A gente percebe um pouco o Bolsonaro meio tonto em relação a isso. Não. Não. Não tenho agradecimento. Não. 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 Obrigado.